No último domingo, o pavilhão São Pedro, situado no centro de Pato Branco, estava lotado para o almoço italiano. O menu oferecia uma ampla variedade de pratos, como brodo, caldo de feijão, fortaia, polenta frita, macarrão, lasanha, porco no tacho e outros pratos. Os participantes aprovaram as opções de comida. Uma delícia, tudo muito gostoso, preparado com muito carinho por esse povo querido, né? Se não fosse esse povo disponível, não teria o almoço, não é? Comida muito boa, pessoal bem organizado, bem temperado a comida, tudo certo, maravilha. Eu sou italiana, eu já faço isso, mas uma delícia, uma delícia. Os comentários dos presentes confirmam o êxito do almoço italiano, que contou com a presença de 740 pessoas. O almoço foi um sucesso, as pessoas elogiando as comidas, elogiando a sobremesa, a organização. Esse ano a gente fez o esquema de sorteio de mesas para a pessoa não ficar tanto tempo na fila, né? Então, tivemos três bufês sendo servidos dos dois lados, ou seja, seis filas simultâneas com o sorteio de mesa. Deu tudo muito certo. Graças a Deus, nosso muito obrigada aos nossos voluntários que vêm, que se doam, que fazem, que com o cansaço das pernas nas costas, nos braços, faz o coração sempre cheio de amor para doar e para fazer essa comida maravilhosa para a população de São Pedro, que também é voluntária, porque também nos prestigia e faz com que essa festa linda aconteça. O seu Paulo Dorigo liderou a equipe de voluntários que preparou o almoço. Ele compartilha detalhes sobre o processo de elaboração dos pratos. Já vem de madrugadinha, né, para preparar, com todo o amor e carinho, né, para que o pessoal fique bem servido, né, que esteja contente de todos, né? Estamos aí, assim, torcendo para que eles gostem, né? Porque nós estamos se doando aí, os voluntários, a gente é voluntário, todo mundo é... Então estamos aí naquela luta aí para servir o almoço para o pessoal aí. A celebração da 91ª edição da festa de São Pedro Apóstolo conta com uma extensa programação durante o mês de junho. Os valores arrecadados serão destinados a um projeto futuro. Este ano a gente dá o pontapé inicial para a reforma e ampliação do pavilhão São Pedro, construção do centro catequético. Então, a adesão da população de Pato Branco, tanto na edição da buchada, que foi essa sexta-feira, quanto no almoço italiano, que aconteceu neste domingo, nos próximos eventos que irão acontecer e durante a festa, vai ser tudo destinado para a reforma e ampliação do pavilhão. Obrigado.